E a Mariana já aproveita e dá as dicas para o pessoal programar o fim de semana. Choveu? Será que continua assim no fim de semana, Mariana? Pois é, gente. Fim de semana, que delícia, hein? 7 horas e 12 minutos você que está aí pensando já o que você vai fazer. Fim de semana passada estava ótimo para ir para Caldas. Tinha previsão de chuva, estava fresquinho. Agora vamos ver como é que fica para esse fim de semana. Nossa querida Caldas Novas, principal cidade turística do nosso estado. Para você também, olha só, Pirir, com o nosso portal lindo de fundo, sexta, sábado e domingo com muito calor também. Hoje amanhã sendo um pouco mais fresquinho. E domingo pega fogo. Tem mais? Que mais que a gente tem para mostrar para você? Aruanã, olha aí que lindo o nosso rio Araguaia com 36 horas. Falando em pegar fogo, né? Está quente para lá. 37 no domingo. Meu Deus, se você vai curtir essa região. Abusa do protetor solar, usa sem moderação e beba água demais também. Quero mostrar agora a previsão para outras cidades. Aragaças com 34 de máxima calorão também, umidade do ar bem baixa, a menor inclusive 17%. São Semão, região de Rio também, Rio Paranaíba, 30 graus de máxima. E Uruaçu, tem a prainha lá gostosa para curtir também, 32 de máxima, umidade também muito baixa. Então, resumindo, vai ser um fim de semana de calor e de secura para todo mundo. Tem que redobrar os cuidados para curtir sem nenhum problema. Das suas dicas, gostei de pirir, viu? O pessoal lá em casa está pensando em tomar um monte de cachoeira. Pirirão é uma delícia, né? Com esse calorão, então, a água gelada dá um contraste gostoso. E você, goianiense, está acordando agora animado para esse fim de semana? Vamos juntos? Esse é o momento que a gente gosta. Esse é o momento que a gente adora mostrar. Você que está aqui no BDG, a Antônia mandou um...